Atualmente, a linguagem muito moderna que se usa é footcore. O que é isso? É fazer as musculaturas do pé, tanto internas quanto mais superficiais, trabalharem como um centro de força. Assim como no pilates ou na estabilização da lombar, da coluna, usamos o core, o powerhouse, que é o centro de força abdominal em que usa toda a musculatura da coluna, do assoalho pélvico, o diafraima, que é o músculo respiratório, e toda a musculatura abdominal mais interna para servir como um cinturão de força e estabilizar nossa coluna. O footcore, na verdade, é esse mesmo centro de força, só que agora para a estabilização do pé. O pé é um receptor sensorial nosso que faz alterar toda a nossa coluna, faz toda alterar a nossa postura. Às vezes, uma dor na lombar ou no quadril pode estar vindo do pé, assim como uma lesão do joelho, assim como um trabalho no cervical. Então, temos outros receptores sensoriais, como o ATM, que também pode trazer dor, os olhos, o labirinto, que é a parte do ouvido, e todas as outras partes, os diafragmas que nos compõem, que aí é um pouquinho mais complexo, eu vou explicar no próximo vídeo. Hoje eu quero trazer essa ideia do footcore, porque na verdade é simples, dá para você fazer todos os dias e evitar que tenha problemas no pé. Pode dizer, se você já tiver um espurão de calcânio, uma faceíte, uma dor realmente no pé, um peso nesse pé, você já pode estar fazendo esses exercícios e se beneficiar bastante com eles. Tem outro vídeo no canal que é sobre também exercícios no pé, que são importantes somar, acrescentar com esse que eu vou passar hoje. Tá bom? Espero somar para vocês. Então, sente confortavelmente, numa postura ereta. Espero que você tenha uma faixa elástica, se não tiver, aposte em uma de uma resistência moderada, como essa minha azul. Coloque nessa forma, segure por baixo, no calcanhar e por cima no pé. Então, você vai fazer 30 segundos de um movimento, levando seus dedos para baixo, numa intenção. Eles não chegam a fazer este movimento, mas é como se fosse. Então, no meio do pé, você vai sentir que está forçando, sutilmente, a sua planta no pé. Conte aí seus 30 segundos e relaxe. Mais 30 segundos e vá relaxar. Mais 30 segundos e você relaxa. Isso faz com que você ative sua musculatura intrínseca e extrínseca do pé. Assim como você pode usar uma toalhinha. Você usará uma toalhinha. Em que você vá fazendo uma força para que ela, você vá pegando certas partes dela. Colocando as pregas em cada meinho do seu pé. Fazer no chão é melhor. Essa minha maca, ela é de borracha, então acaba que ela breca muito o movimento. Mas no chão, toda a parte de pregas da toalhinha vai entrar no meio dos dedos. E você vai também estar trabalhando essa musculatura intrínseca e extrínseca do pé. Ok? Tratar o corpo é muito fácil. Só precisa de empenho, disciplina e consistência. Estou aqui para ajudar. Se precisar marcar uma consulta, já tiver dor ou problemas no pé, fique à vontade. Pelo Dr. Alia tem a plataforma de agendamento. Ou só curta os vídeos, faça o que eles existem para vocês fazerem. Para vocês tomarem o domínio da própria saúde e serem senhores do próprio corpo. Ok? Curte, compartilhe esse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa a notificação para novos vídeos e vem comigo para uma próxima aventura.